olá olá par de jesus para todos vocês hoje nós vamos transplantar essa mudinha de giló que foi feita na bandeja para o lugar definitivo é uma bandejinha que eu cortei e aqui tem 100 mudas mas eu vou plantar mais ou menos 30 40 mudas e o restante eu vou doar se você gosta desse assunto já deixa seu joinha não esquece o joinha é muito importante e se inscreve se não for inscrito e hoje eu vou ensinar para vocês como o adubo que eu uso para ter fartura de giló aqui em casa e um adubo tudo feito aqui em casa mesmo meus adubos eu preparo as dicas que eu faço para cultivar eles sem praga e com bastante rendimento em frutos então se você gosta já acompanha aí não pulo o vídeo se você realmente gosta de plantar ver as dicas direitinho porque você vai ter sucesso isso assim como eu tenho aqui no meu plantio antes da gente ir para lá eu quero dizer para você que às vezes está iniciando com o cultivo assim dessas coisinhas em vaso ou mesmo no quintal e a semente de giló ela germina de 6 a 14 dias dependendo da profundidade da semente que você pôr mas de 6 a 14 dia ela germina bem ok se caso você for plantar no chão você faz uma distância de um metro por oitenta se fosse em fileira né vai ficar mais fácil desse giló aqui é a colheita ela do dia que a gente planta essa sementinha até o dia que começa a colher varia de 100 a 110 dias né no verão a gente pensa que é um tempo demorado mas não é não compensa né a melhor semente que eu gosto de melhor giló que eu acho para cultivar é isso aqui é da isla não estou fazendo propaganda que não estão nem me pagando mas se quiser me pagar eu acho bom é esse aqui é um giló que ele serve não só para fazer na culinária salgada mas também fazer com sobremesa compota desse giló que é maravilhosa quando tiver fruta que eu vou fazer vocês verem aqui nesse carrinho olha eu fiz uma mistura de 70 por cento de terra vegetal terra da composteira 30 por cento de esterco bovina curtido e 10 por cento de cinza a cinza no giló ela é fundamental giló nunca vi uma plantinha gostar de cinza como giló até mesmo na correção do solo para tirar acidez ter um giló mais bonito mais saudável né evitar cupim que a cinza evita cupim no pé evitar cortar e ter barriga em fósforo cresce uma planta saudável então com essa misturinha aqui é o primeiro adubação que eu faço no primeiro plantio na hora que eu vou passá-la pro chão ok mostrar as muda ali as muda não os buraquinhos que a gente vai plantar então misturou isso aqui essa mistura é a primeira adubação eu vou aproveitar esse terreninho aqui ó que ele tá bem adubadinho com folha seca aqui o chão tá muito duro e com fardinha que não chove o que que nós fizemos faz um buraquinho aqui colocamos água em todas elas e aí depois a gente vem cavando para poder fazer a adubação correta ok terminar de cavar todinha já estão todas furadas e molhadas agora a gente vai vir com a segunda cavada hora que terminar de cavar que eu vim adubando eu volto a mostrar já que estou aqui por o canteiro vou colher umas folhas de rucla para fazer minha saladinha para o almoço né aí a gente deu um tempinho daquela escova que a gente fez que a gente molhou porque o chão estava muito seco daí agora ele vem com a segunda cavada aí daqui que nós vamos colocar o nosso adubo orgânico para estar passando as nossas mudinhas vou dar um pausa aqui e vou mostrar para vocês algumas que já coloquei o adubo para o vídeo não ficar tão longo essa primeira fileira já foi toda cavada já foi toda estercada até lá a primeira fileira aí eu vou vim com o carrinho jogando meia par desse adubo em cada covinha dessa cada buraquinho dessa que ele fizer a gente está passando as nossas mudas de geló bem agora essas covas está tudo adubado com esse adubo orgânico no caso essa é a segunda fase do plantio de geló primeiro fazer a muda na sementeira né com um bom substrato segundo fazer as covas adubar de forma correta lembrando lembrando que a cinza é muito fundamental na plantio de geló pelo menos na minha experiência né as covas preparadas eu venho nelas aqui tudinho fazer a primeira rega vou regar todas essas mudas essas covas quer dizer para mim poder estar trazendo a mesma mudinha para cá para que eu possa ter realmente plantas saudáveis no futuro e com bons frutos quando elas eu vou plantá-las agora quando ela chegar na fase de adubação para fora para a floração e frutificação aí eu volto gravar um vídeo com vocês para vocês e para vocês estarem acompanhando aí e vendo tanto que é fácil né se for feito da forma correta então vou aguar todas as covas eu fiz eu fiz 35 covas aqui acho que vou plantar só essa achando que é muito ainda as outras vou doar para os vizinhos aí né então vou aguar e volto em seguida já plantando agora todas as covas já regada a gente vem aqui na bandejinha né e vai ó tirar a armudinha olha só que maravilha não vai nem sofrer vem pra cá para a cova faz um buraquinho aqui ajeita ela aqui dentro olha eu gosto de plantar geló assim na sementeira e depois passar ela para as covas porque não sofre nem murcha quando a gente faz assim sabe e assim vou fazer em todas essas 35 covas vou plantar meu geló não vou mostrar plantando de um a um tudinho porque é desnecessário fica um vídeo muito longo mas eu plantei duas aqui para vocês verem como é que funciona vocês vão estar acompanhando aí essas muda de geló agora do plantio até quando eu começar a colher voltar assim gravando os vídeos em curto para estar acompanhando para você ver como é fácil cultivar sem veneno sem agrotóxico né sem nenhum tipo de agrotóxico sem adubo químico e colher bons frutos espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo de hoje e vocês que gostam de cultivar se acompanhou todos os processos no passo a passo com certeza vai colher bastante geló ok então fiquem todas na paz jesus jesus abençoe a todos